Com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Está muito fraco. Amém? Está muito fraco. Amém? É uma alegria, é uma honra estar aqui em Limoeiro pela primeira vez na minha vida. Eu quero agradecer a sua excelência prefeita, Arivano Sena. Quero agradecer a Igreja Assembleia de Deus, na pessoa do pastor Nathanael Albuquerque Batista, o meu irmão em Cristo, Nathanael Júnior, ao doutor Ralfo, a todas as pessoas que fizeram possível a presença do Nelson Nath aqui esta noite. Vamos orar. Vamos fechar os nossos olhos. Levante a mão direita. Em sinal de autoridade, ao nome de Jesus. E vamos pedir ao Senhor que derrame fogo do céu. Eu quero ouvir um silêncio respeitoso ao nome sagrado de nosso Senhor Jesus. Aleluia! Senhor meu Deus e meu Pai, eu entro agora na Tua presença, em um nome sagrado de nosso Senhor e Salvador, Jesus de Nazaré, o Cristo vivo e ressuscitado. não aquele boneco que está na cruz, feito pela mão do homem. Aquele boneco que tem olhos e não vê, que tem boca e não fala, que tem ouvidos e não ouve. Aquele não é o meu Jesus. O meu Jesus passou pela cruz, venceu a cruz, venceu a morte, ressuscitou dos mortos, vive e reina para sempre. Ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e derramou o Seu Espírito Santo sobre nós. E esta noite, eu te peço, ó Espírito Santo, seja bem-vindo aqui no nosso meio. Espírito Santo, manda fogo do céu, Pai, para queimar toda carnalidade, todo espírito de curiosidade, todo espírito de show, caia por terra em nome de Jesus. Todo espírito contrário ao Espírito de Deus, caia por terra agora em nome de Jesus. queima, Senhor, todo espírito de religiosidade e idolatria, queima tudo que não provém de Ti, Senhor. Pai, faça um incêndio nos nossos corações. Precisamos de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti, Pai, agora, porque sem Ti, eu nada posso fazer. a partir de agora, que desapareça o artista, esconde-me atrás de Ti, Senhor. Pai amado, unge as minhas cordas vocais, como tu ungias as cordas da arpa de Davi, Senhor. Pai amado, manda Teus anjos, Senhor, com espadas de fogo, passear no meio do povo, para queimar, Senhor, tudo aquilo que é contrário ao propósito deste evento, que é glorificar o Santo Nome de Jesus. A partir de agora, todos os aplausos que se farão ouvir aqui, todos serão para a honra e glória do nome de Jesus. Vamos dar um aplauso poderoso ao Senhor Jesus. Mais forte! Aleluia! Diga comigo, Jesus está vivo? Jesus está vivo! Está muito fraco. Jesus está vivo? Jesus está vivo! Aleluia! Eu quero dizer para você, que é católico, apostólico, romano, seja bem-vindo, em nome de Jesus. você que é da Umbanda, do Cadomblé, do Espiritismo, seja bem-vindo, em nome de Jesus. Você que não tem religião, seja bem-vindo, em nome de Jesus. Você que é meu irmão em Cristo, lavado e venido no sangue do Cordeiro, seja bem-vindo, em nome de Jesus. isso aqui não é um culto de religião. Nós vamos falar de solução, de transformação e de salvação. Porque Jesus está vivo. Amém? Amém! Um aplauso para o Senhor. Ok, pode se juntar o clube aqui. Aleluia! Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém! Pode subir um pouquinho mais o volume do Fremetro. E um pouquinho mais. Aquela imagem de um homem acabado, sobre o Fremetro, ensanguentado, pendurado numa cruz, que todo o povo de folhão demorcionado e encarado. Todos dizem que Jesus faz o que o Fremetro. O meu Jesus é o Deus da glória do louvor.